O pátio de uma escola, onde as crianças brincam no recreio, passou por uma reforma e ampliação. Nessa obra, o pátio aumentou 99 metros quadrados, passando a ter uma área de 324 metros quadrados. Considerando que o pátio é uma figura plana e quadrada antes e depois da reforma, assinaram o alternativo que indica corretamente a medida dos lados desse pátio antes da reforma e ampliação. Vocês entenderam a proposta aí? Era um quadrado. Era ou não era? Certo. E aí ampliou e passou a ser o quê? Um quadrado maior. Um quadrado maior? C ou não? Sim. Tá. Quais as informações que nós temos aí? Aumentou quanto? Quanto que aumentou? Então, peraí, ó. Aumentou 99 metros quadrados. É isso? Tá. E aí o que aconteceu aí? Ah, então olha só. Vê se pode ser assim, ó. Era... Tinha uma certa medida. E aí aumentou 99. E aí a nova medida foi pra quanto? 324. Seu ou não? Sim. Com isso você consegue descobrir qual a medida anterior? Sim. Como? Diminuindo. Diminuindo. Certo. Então você tem aqui 324 menos 99. Que vai dar? Então vocês concordam comigo que antes era 225? Sim. E agora é 324, sim ou não? Sim. Tá, mas o que ele tá falando aí? Mais nada. E o que ele quer? Ele quer saber qual é a medida do lado antes. Faço a menor ideia, você faz? Como que você vai saber? Raiz quadrada. Raiz quadrada? É uma opção. Vamos pensar um pouco. Qual é a área atual? Mas isso não me interessa não. Interessa? O que interessa é a área anterior. Qual é a área anterior? Agora, peraí. Então, olha. O que interessa é a área anterior. Certo. Tá dizendo que a área anterior tinha quanto? Mas pra achar esses 225 você deve fazer o quê? Bom, você pode ter feito isso, né? Sim ou não? Você sabe qual é a área? 225. E o que que acontece com esse quadrado aqui? Quanto que é a raiz quadrada de 225? Então agora, Titi, eu pergunto o seguinte. Quanto que media cada lado ali do terreno? 15. É isso que ele quer? É. A medida dos lados. Mas, se você não lembrou da fórmula, você não poderia ter feito assim não, ó. Como é que você acha a área do quadrado? Não é isso vezes isso? Poderia ter usado a fórmula base vezes altura, inclusive. Só que como é um quadrado, esse valor não é o mesmo desse? Então qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 225? 15. É exatamente a raiz quadrada que você achou. Letra B. Foi fácil ou não foi? Vamos para a próxima.